Olá meus amores, tudo bem com vocês? Vim aqui passar mais uma receitinha simples, gente, da Delícias, tá? Pra vocês. Que hoje eu fiz umas batatas recheadas, então sobrou bastante batatinha, ó. Tá? Casquinha da batata. Então sobrou bastante batata que você tira um pouco do recheio, pra poder você colocar outro recheio, né? Então nós vamos usar essa batata aqui pra nós fazer uma salada que é maravilhosa. Vocês vão adorar essa salada, com esse saldo de batata aqui. Aqui tem mais ou menos, gente, umas 5 batatas grandes. Então que vai dar bastante, porque as batatas de rechear, elas são bem grandes, né? Então você vai acrescentar um pouquinho de cebolinha e salsinha, ó. Você vai acrescentar. Vou pôr um pouquinho de calabresa. Nós vamos colocar uma colher de vinagre, ó. Pra temperar bem. Vinagre pode ser de limão, do que você tiver, tá? Nós vamos colocar uma colherinha de sal. Porque aqui nada tem sal, ok? É, 10 azeitonas nós vamos colocar. Então, às vezes você vai fazer uma comida e você acaba já acrescentando outra, né? Já dá pra você fazer dois pratos. E aqui nós vamos colocar um pouquinho de... Segura? Ó, de uva passas, tá? Nós vamos colocar. Precisa muito, gente. É só pra gente agregar mais sabor. Você vai colocar um pouco de azeite. Você vai passar. Nós vamos colocar ela pra cá. Nós vamos decorar ela com abacate. Essa salada. Abacate combina com qualquer salada, gente. Se você for fazer, ela combina. E aí, vamos lá. Então, gente, olha o abacate, que lindo. Você vai pegar ele, a metade. Você já vai cortar ele assim, ó. Que ele já vai sair cortadinho, pra você decorar. Tá vendo? Você não precisa ficar se batendo. E abacate é uma coisa que praticamente todo mundo gosta, né? Principalmente aqui na minha casa, todo mundo adora abacate. Então, gente, olha. Essa é a nossa saladinha. Facinho de fazer, maravilhosa. De batata com abacate. Maravilhosa. Se você quiser jogar um azeite na hora de servir, um pouquinho de sal. Isso você faz na hora de servir, tá? Joga um pouquinho de sal e um pouquinho de azeite em cima. E até a próxima receitinha, se Deus quiser, gente. Um beijo no seu coração.